Então, meus amores, bom dia, tá? Hoje, quinta-feira, dia 25 de março, nós vamos terminar a nossa unidade 1 do nosso livrinho de reforço, tá? Nós vamos terminar aí com os encontros vocálicos e palavras com R e R e R, tá? Então, o encontro vocálico é o encontro de uma ou mais vocais, uma palavra, né? A tia fez aqui pra vocês e explicou como é que eu sei que é um hiato, um titongo, um tritongo, né? O hiato, as vogazinhas não podem ficar juntas, elas brigam, né? O titongo, eles têm que ficar juntinhas, não podem separar. E o paraguaio aqui, ó, tem um tritongo, também são três e elas não se separam, tá? Bora lá, a tia colocou aqui, ó, um monte de palavrinhas. Moeda, piô, coelho, viúva, riacho, cadeado, saúde, piado, pião, fiada, pirataria, gaúcho, garra, madeira, miojo e prefeito, tá? Toda vez que eu tiver que saber se era um ditongo, um tritongo ou hiato, eu vou ter que separar, tá? A palavrinha pra saber, se as vogazinhas tiverem um sonzinho diferente, elas não ficam juntas, elas vão brigar, um hiato, tá? Por exemplo aqui, ó, moeda, tem dois sonzinhos, então é um hiato, tem que separar. Saudade, ó, eu não separo, tá vendo? Paraguai, tá vendo? Também não separa, tá bom? Então vamos lá pro nosso livrinho aqui, primeira atividadezinha aqui, ó. Leia, parleia e circule todas as palavras com o encontro vocaio, bora lá. Lá em cima do piano tem um copo de veneno, quem bebeu morreu, o pago não sou eu, não fui eu, tá? Então vamos lá, as palavras que nós vamos circular aqui. Falava assim, piano, não fui eu, tá vendo? Você vai circular aqui em cima da paleta. Depois de circular aqui, você vai escrever essas palavras aqui embaixo, ó. Agora escreva as palavras circuladas na paleta e destaque o encontro vocaio. Depois que você copiou lá embaixo, pianinho lá, você vai vir na palavra que você copiou e vai fazer isso aqui, ó. Circular o encontro vocaio, tá? Certinho? Muito fácil essa atividade, não é? Agora nós vamos lá para a página 17, atividade 2, tá bom? Então vamos lá, atividade 2. Classificando o encontro vocaio de cada palavra, ó. Saúde. Vamos lá, vou escrever as palavras aqui e daqui a pouco a gente vê aí, tá bom? Isso é para, para saber o que é o hiato, o ditô, o ditô e o um ditô. Uruguai. Peixe. Saguão. Moeta. E o um. Vamos ver? Então vamos lá. Agora nós vamos separar para saber, ó. Sa, u, de. Tá vendo? U fez o som assim sozinho. Então eu separo aqui, ó. Eu vou escrever aqui. Ela é um hiato, né? Se eu separo, olha aqui, ó. Um hiato. Agora vamos para esse aqui, ó. U, ru, guai. Ó, eu separo aqui, mas aqui eu não separo, ela tem que ir juntinha, tá vendo? Então aqui, ela é um tritongo, guai. Tá vendo? Peixe, ó. Peixe. Só duas, né? Não separa. Então esse aqui é um ditongo. Saguão. Sa, guão. Sa, guão. Ó, não separa também. Então ela é um tritongo. Mo, é, dá. Aqui já tá separando, né? Não é? O que eu faço, ó. O ezinho vai ficar lá no meio. Então ela é um hiato. Lu, a, ó. Viu aqui? Também é um hiato. Fácil demais, né gente? Agora vamos lá para a próxima atividade, ó. Número 3. Assinar a alternativa em que todas as palavras possuem o hiato. A gente já estudou ali, né? Vai ficar fácil saber esse aqui. A, B, C e D. Ó, vamos lá na prateleira, rio e joaninha. Não é? Então, ó, prateleira, rio, joaninha. Não separa aqui, né? Joaninha não separa. Então vamos para a outra, ó. Aqui já tá dizendo, já tem U aqui, né? Na B já tem a Lua, já é uma dica aí, ó. Lua, ri, a, show, saída. Ó, você vai dar esse pedaço aqui para a gente separar, para você ver, ó. Fácil demais, né gente? Não é? Ó, já tem a Lua ali, ó. Ri, a, show, saída. Então qual que eu vou marcar, ó? Xizinho aqui, né? A4. Encontre no diagrama palavras com encontros locais. Eu vou escrever as palavras aqui, você vai achar aí, ó. Então vamos lá. Pode ser piada ou pia, tá? Para você achar melhor. Pia, joelho, saguão, gaita, madeira, iguais. Tá bom? As palavras são essas aqui. E você vai encontrar aí no diagrama, tá? Eu vou apagar aqui, para a gente fazer a número 5 aqui, tá bom? Quanto você acha aí. Tudo bem? Tudo bem? Então vamos fazer a número 5 aqui, tá? Ó, sublinhe o encontro vocálico das palavras, depois separe as de cada um, tá vendo? Então eu vou escrever as palavras para a gente sublinhar e depois a gente vai separar, tá? Ameixa, balão, baú, saída, paraguai, iguais. Coração e teatro. Então vamos separar agora, ó. A, me, chá. Então, ó. A, me, chá. Fácil demais, né? Eu vou sublinhar aqui, do balão, ó. Balão, tá bom? Vamos separar. Ba, lão. Ba, u, ó. Ba, u. Duas, né? Ó. Sa, i, da. Vamos separar. Certinho? Bora lá. Paraguai, ó. Pa, ra, guai. Três, né? Iguais. Vou sublinhar aqui, vou sublinhar aqui e separar, iguais. Coração, ó. Co, ra, são. Três, né? Co, ra, são. Aqui, ó. Teatro. Teatro. Bora lá. T, a, trô. Fácil, fácil, é isso, não é? Então, vamos lá. Vou apagar aqui, pra gente fazer a número seis, pra depois, pra gente fazer aí as palavras do R, E, 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 tá? Então, vamos lá. Vamos fazer a seis aqui. A seis, ó. Vamos completar o nome dos animais? Use os encontros vocálicos que estão no espaço abaixo. Cinco pontos são. O, E, O, OI, A, I, O, AM e E. Tá? Então, vamos lá. Besouro, besouro, vou colocar o O e o U Papagaio, vou botar o A, o I, o A e o U Leão, vou colocar o A Peixe, vou colocar o E Boi, vou colocar o O E coelho, vou colocar o O, E Copia aí, pra gente fazer a próxima Então vamos continuar aí, agora lá na página 18 Nós vamos falar das palavras com L e R e R Lembra que a gente colocou aqui? Nunca começamos uma palavra com dois R Esse aí já R, entre vogal e consonante Uma, tá? E entre os vogais também Você pode usar, tá? Os dois R's e um R Aí a gente tem que aprender a escrever, né? Com o tempo Pra adquirir essa experiência de saber quanto é com um R e com dois R's, né? Porque muda, se você botar um R, é uma palavra que quer dizer uma coisa Botou dois R quer dizer outra coisa Aqui, ó Aranha, ó Se eu boto dois R, virar ranha, né? Então vamos lá, ó Palavras com L e R e R Página 18, tá? Rebola, bola O trem de ferro, quando sai de Pernambuco Vai fazendo o fuco até chegar ao Ceará Rebola, bola Você diz que dá, que dá Você diz que dá na bola Na bola você não dá Tá? Isso aqui é uma música Na verdade, né? Retire da cantiga o que se pede A Uma palavra Com R no começo, né? Inicial Então posso colocar aí o rebola, ó Tá? B Palavra com R depois de consomente Aqui, ó Pode ser o trem, tá? Pernambuco Pernambuco C Palavra com R entre vogais Ó Ceará Tá vendo as vogais aqui, ó? D Palavra com R e R Ferro Essa é muito fácil, não é? Dois Observe as palavras E separe as sílabas Corretamente, tá? Então vou fazer as palavras aqui E depois a gente volta aqui E separa, tá? Então vamos lá Abacateiro Ratoeira Ratoeira Carroça Carroça Árvore Amarelo Amarelo E corrente, né? Então vamos lá Vamos separar, não é? Vou pegar o pincel vermelho agora Para a gente separar essas palavras aqui, tá bom? Então vamos lá Abacateiro Vamos lá Abacateiro Olha o tamanzão dela Uma, duas, três, quatro, cinco Grande, né? Ratoeira Ratoeira Uma, duas, três, quatro Carroça Ó Carroça Os dois R's nunca ficam juntos, tá? Eles brigam Cada um tem que ficar cada um numa vocalzinha, ó Esse aqui ficou de cá Esse aqui ficou no A E esse ficou no O Então não podem ficar juntos, tá? Árvore Três Á Mar Ré Lô Ó Á Mar Ré Lô E corrente Com Rzim também, ó Cor Ré Tem Fácil, fácil A subtilidade Aí ela encaixa Na dois Ela tá perguntando Quais palavras assim Eu tenho É Forte Vou escrever T aqui, tá? Quais essas palavras aí? Bora lá Ó Ratoeira Ratoeira E mais Carroça E corrente Então vamos lá, ó Ratoeira Carroça E corrente Certinho? Agora vamos lá para a página Dezenove Para a gente terminar Nossas atividades, né? Número três Marre com X A sequência de palavras Aqui a letra R Tem som forte Aí nós temos a Rua A B C E o D Né? Vamos ver primeiro aqui, ó Lembra? Que o som forte aqui, ó R Vamos ler aqui a primeira, ó Rua Enrolado Carroça Roda Rio Carambola Ó Já mudou, ia Rambola Já mudou, né? Arado Ruela Tesoura, ó Coração Rádio Coroa Então nós vamos marcar aqui, ó A letra A Tá? Certinho Quatro Esse é o nome das figuras Então vamos lá Primeiro aí é uma carruagem Tá? Do ladinho tem um burro Embaixo nós temos um carro Do ladinho do carro Um circo Depois lá embaixo Nós temos um rodo Né? Uma corujinha Aí Coruja Lá embaixo Temos um carimbo Aqui do lado do carimbo Temos um muro Né? Vou apagar aqui Pra fazer assim Tá bom? Enquanto vocês copiam lá Então vamos lá Número cinco Rescreva as faras Substituindo as figuras Por palavras Aí vai ficar assim Ó O rato Roeu A roupa Do rei Tá vendo aí? Então essas duas palavras aqui Ó Foram escritas No local aí Das imagens Né? B O carro caiu no rio Certinho? Então essas duas aqui Ó Eram imagens Né? E a última Eu gosto de cachorro quente Eu gosto de cachorro quente Viu aí? Muito fácil, né? Então essa palavra aqui Vai substituir mais Copia aí E o cheiro Eu gosto de cachorro Eu gosto de cachorro Eu gosto de cachorro